Ei gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Na pandemia, malhar sem supervisão virou a maior onda. Só que praticar exercícios físicos em casa e por conta própria é colocar a saúde em risco. No programa de hoje nós vamos ouvir profissionais da área e também pessoas que estão sofrendo as consequências disso. O BG de Casa em Casa está no ar. Se exercitar é sem dúvida muito saudável para o corpo, para a mente, para aliviar o estresse. Só que tem muita gente praticando exercícios físicos e fazendo aulas online em casa por sua própria conta e risco. E as consequências podem ser muito preocupantes. No programa de hoje nós vamos falar sobre o risco de praticar atividades físicas sem supervisão ou uma avaliação adequada. E quem conversa comigo hoje é a fisioterapeuta Carla Augusto, que também é coordenadora dos cursos de saúde do UNI-BH. E o Gustavo Guimarães, que é preparador físico e mestre em ciências do esporte. Sejam muito bem-vindos e obrigada pela presença de vocês. Obrigada. É um prazer poder dividir um espaço desse para poder falar um pouquinho sobre exercício, falar um pouquinho sobre lockdown e acompanhamento profissional. Com a pandemia e o lockdown, muita gente tem optado por se exercitar em casa e sem supervisão. Qual que é o risco e os benefícios que uma prática dessa pode trazer para a gente? Olha só, Daniela, a gente percebe que o risco que existe é quando o indivíduo realiza essas atividades com uma sobrecarga muito grande, sem passar por uma avaliação adequada, muitas vezes sem saber qual seria o tipo de atividade física, o tipo de exercício que seria mais adequado para o biotipo desse indivíduo. E a gente percebe que hoje em dia tem uma facilidade muito grande na mídia para oferecer exercícios. Então a gente vê que artistas oferecem os treinos que elas fazem, a gente tem grupos do WhatsApp, grupos do Zoom, grupos da mídia como um todo, oferecendo desafios para essas pessoas fazerem o exercício. E as pessoas se sentem muito motivadas a realizar esses exercícios. Então elas pecam muitas vezes pelo excesso, pela sobrecarga que esse tipo de exercício oferece. Lembrando que é extremamente importante os indivíduos se tornarem mais ativos. Então ficar parado, ser sedentário, isso não é sinônimo de saúde de forma alguma. Mas a gente precisa, sempre que for iniciar uma atividade física, lembrar de buscar uma ajuda profissional, ou se eu não tiver esse acesso à ajuda profissional, que pelo menos eu comece a fazer de uma forma mais gradativa, que eu vá percebendo os limites do meu corpo e principalmente observando se eu tenho dor no dia seguinte. Porque se eu tiver dor na coluna, dor no joelho, significa que alguma coisa não foi feita de forma correta. Interessante o que a Carla está falando, porque tem um autor americano, o nome dele é Jack Daniel, que ele sempre coloca que geralmente quando a pessoa vai se exercitar sem um acompanhamento, ela comete três incoerências. A primeira é que essa pessoa quer treinar todo dia. A segunda é que além de querer treinar todo dia, ela quer sempre estar aumentando o tempo total de exercício. Ou seja, essa cultura do no pain, no gain, quanto mais, melhor. O que a gente não sabe é que o mais muitas vezes pode virar o menos. E por fim, essa pessoa não descansa adequadamente. Ou seja, como a Carla muito bem disse, durante essa pandemia, essas all lives, isso se refletiu acentuadamente, porque as pessoas estavam treinando todos os dias, estavam treinando por tempo prolongado e principalmente não estavam descansados. O que nos leva a crer que, no fim, essas pessoas estavam carentes de um acompanhamento profissional mais de perto. Quais as consequências, Gustavo e Carla, que pode acontecer conosco se a gente faz atividades físicas sem uma supervisão? No começo, quando a gente vê uma coisa nova, a gente tende a usar isso em excesso, até que a gente vai equilibrando. O que eu quero dizer com isso? Com esse home training, isso virou uma febre. E como toda febre, se você não cuidar, em algum momento, isso pode piorar mais. Ou seja, se exercitar fazendo as all lives, home training, está errado? Não está errado. O grande problema é que se você se exercitar sem um acompanhamento profissional, essas all lives, que são, na verdade, aulas coletivas, e muitas das vezes você está treinando com um treinador que não sabe o seu nome, ele não te conhece, ele nunca te viu, ele não sabe como o seu corpo vai responder o exercício, simplesmente ele está desrespeitando um princípio do treinamento físico, que é o princípio da individualidade biológica. O que eu quero dizer com isso? O meu treino é diferente da Carla, que é diferente da Dani, que é diferente de você, telespectador. Só puxando um gancho no que o Gustavo falou, que é extremamente importante, a necessidade de passar por uma avaliação, ela é fundamental. Muitas vezes o indivíduo, ele é hipertenso, ele é diabético, ele não sabe disso muitas vezes. E passando por um processo de avaliação, quando ele é examinado, quando ele está sendo avaliado ali, ele é perguntado, a pressão dele é medida, então a gente consegue identificar esses problemas de saúde nesses pacientes, nesses clientes. E aí a gente consegue orientar que tipo de atividade é mais adequada para esses pacientes. E não só indicar uma atividade adequada, mas também olhar a questão de alimentação, questão de medicamentos, se ele está tomando os medicamentos corretamente. E um dos principais problemas que a gente vê nessas pessoas que exercitam sem orientação e de forma muito exagerada, são problemas nos joelhos, nas articulações do joelho, articulações de tornozelo, cotovelos e na coluna. Então os pacientes chegam para a gente com muitas dores, com muitos problemas, e quando a gente vai perceber, foi porque pegou peso de forma incorreta, fez uma corrida de forma incorreta. Em março agora, foi feita uma pesquisa por pesquisadores espanhóis, que estavam querendo mostrar o quê? Os efeitos de 48 dias de lockdown com e sem acompanhamento profissional quando as pessoas estavam se exercitando em casa. Olha só, esse estudo teve 300 participantes, sendo que 60% dessas 300 pessoas tinham a supervisão de um profissional, enquanto o restante, mais ou menos 40%, não tinham essa supervisão. Aí teve dois pontos que foram analisados. Quem não tinha supervisão, geralmente eram pessoas que não eram atletas ou eram iniciantes, ou até mesmo achavam que não precisavam de um treinador, que elas conseguiam fazer coisas por conta própria. E o restante, não. Os outros 60 que tinham acompanhamento, já tinham essa experiência de treinamento e de acompanhamento, e sabiam da importância de se ter uma supervisão ali. Aí, o que foi muito interessante do resultado foi que o índice de lesão aumentou nas pessoas... Na verdade, não aumentou. Foi maior nas pessoas que não tinham supervisão comparado às pessoas que tinham supervisão. Então, isso retrata muito bem o que a Carla acabou de falar. E eu vou te ajudar a ilustrar mais ainda isso, Gustavo. Vou chamar agora dois casos de pessoas que se exercitaram sem supervisão e se machucaram feio. A primeira delas é a Juliana, e foi durante a pandemia. Faço uso de cadeira de rodas ou muletas para me locomovir. Neste momento pandêmico, estou realizando minhas atividades em casa. Atividades de dança e sessões de fisioterapia, pois sou do grupo de risco, e devemos evitar ao máximo aglomerações. Alguns dias atrás, sofri um pequeno acidente, que causou uma compressão no quadril e estiramento muscular. Devemos tomar muito cuidado na execução de nossas atividades diárias, para evitar acidentes que possam causar danos ainda maiores. No caso da Juliana, ela é cadeirante, é bailarina, ou seja, ela já tem o costume de malhar sempre e ainda assim se lesionou. Como é que está o seu consultório? Tem ficado muito cheio durante a pandemia, por causa de situações como essa? Muito cheio, Daniela. E uma das coisas que a gente percebe é que, mesmo que o indivíduo seja uma pessoa já condicionada, uma pessoa que já está acostumada com o treino, mesmo esses indivíduos, eles ainda correm o risco de ter uma lesão. Basta eles ultrapassarem o limite que o corpo deles toleram. Então, muitas vezes, é um dia que eu estou mais animada, eu estou mais empolgada e eu acho, ah, hoje eu vou treinar um pouquinho mais, hoje eu vou pegar um pouquinho mais pesado no treino. E é exatamente nessas situações que essas pessoas que já têm um condicionamento legal acabam se machucando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas empolgações que a gente tem durante a realização das atividades, para a gente não acabar correndo o risco de machucar e ter que ficar parado. Uma das coisas piores das lesões é ter que ficar parado por causa da dor, principalmente. Eu vou chamar agora um outro exemplo, que é o da Ana Flávia. Ela começou a fazer exercício por conta própria muito antes da pandemia, achando que pular corda é uma coisa simples. A minha história com a atividade física começou em 2016. Eu sempre tinha sido sedentária e naquele ano eu decidi começar a praticar alguma coisa em casa mesmo, sem supervisão. Eu comprei uma corda, peguei algum tênis que tinha que ir e comecei a pular corda meia hora por dia, quase todos os dias, durante mais de um mês. Eu interrompi porque comecei a sentir muita dor nas minhas duas pernas e decidi procurar um médico. Quando eu fui ortopedista, descobri que eu estava desenvolvendo fratura por estresse, ou seja, o exercício de alto impacto estava causando micro fraturas nas minhas duas canelas, nas minhas duas tíbeas, e eu interrompi antes que precisasse de alguma intervenção mais severa por uma fratura mais grave. No meu caso, o tratamento foi repouso. Eu diminuí o máximo possível as minhas atividades diárias, que precisavam de caminhada, por exemplo. Eu fiz esse repouso durante mais de quatro meses e, além disso, eu precisei adaptar todos os meus calçados. Então, o tênis que eu uso para a atividade física hoje, ele é feito para o meu tipo específico de pisada e eu não sabia que isso era necessário antes. E, além disso, eu preciso usar uma palmilha específica para o meu pé em todos os calçados que eu uso no dia a dia. Hoje, as atividades que eu faço, apesar de ainda fazer, são específicas para as minhas limitações e eu não sabia que isso seria necessário antes e talvez isso não fosse necessário hoje se eu tivesse começado a atividade física da forma adequada. Pular a corda parece uma atividade ingênua, mas não é nem um pouco, né, Gustavo? Não é ingênua, não. Inclusive, pode ser até muito nociva para o corpo da pessoa, né? Porque ali, a todo instante, você vai ter uma carga axial ali, uma força gravitacional que, além de você estar pulando, você está sobrecarregando o tecido. Eu costumo dizer o seguinte, imagina que o seu corpo é um carro. Quando você começa a fazer exercício físico, as primeiras adaptações, em duas semanas, você já vai ter, que é o quê? A questão cardiorrespiratória. Então, o seu cardio vai melhorar pra caramba, o seu aeróbico vai melhorar muito. Então, nesse primeiro momento, você vai ter motor. O grande problema disso é que você tem motor, mas você não tem chassi. Ou seja, a musculatura ainda está fraca. Por quê? Porque ela precisa de um tempo maior para ficar forte. Então, o que o profissional de educação física vem e faz? Ele vai apertar ali as porquinhas do chassi, para você ter um chassi forte e aguentar todo o trânsito. Pois é. No caso da Ana Flávia, ela não pode mais fazer atividade nenhuma de alto impacto. Isso também é um risco para quem está meio parado e agora, na pandemia, está resolvendo fazer alguma coisa. Bom, nem um extremo, nem outro. Não dá também para ficar parado, porque isso também pode adoecer, né? O que você sugere? O que seria um meio termo que a gente pode fazer? A gente precisa sempre lembrar de respeitar os sinais que o corpo dá para a gente. Então, se hoje eu resolvo caminhar, lembre de começar a caminhar mais devagar, vai mais tranquilo. Se sentiu alguma coisa durante essa caminhada, uma falta de ar, sentiu que o coração acelerou de forma muito estranha, de forma muito exagerada, no dia seguinte, ao invés de continuar com aquele tempo, às vezes reduz o tempo um pouco, se for necessário, procure um atendimento médico, né? É sempre importante a gente ver os sinais que o corpo dá para a gente. A cultura do no pain, no gain, ter o corpo perfeito, ter os resultados o mais rápido possível, a gente vive num mundo hoje muito imediatista, então você quer tudo para amanhã. Só que o grande problema disso é que o seu corpo, a sua célula, ela não entende isso, né? Então, tudo tem uma adaptação que você vai ter que passar, né? Mas pensando no sentido, ah, então não vou fazer nada. Se for fazer, como a Carla disse, além de você estar respeitando, respeitar os limites do seu corpo, né? Se for fazer exercício, comece com uma intensidade de leve, é moderada, né? Vai respeitando as progressões do movimento, né? Por exemplo, eu vou agachar, já quero agachar com peso. Não, para, calma, respira. Primeiro, tenta fazer um agachamento ali um pouquinho mais parado, estático. Depois, tenta agachar ali numa cadeira, para você ter uma qualidade, um padrão de movimento melhor. Depois, vai fazer sem cadeira e, por fim, você vai pensar em peso. Mas, claro, isso não descarta o acompanhamento de um profissional. Outra coisa importante, tem muita gente praticando yoga pela internet, nas aulas online, achando que é uma coisa zen, que é tranquila. Mas, não é bem assim, tem consequências também. A gente vai ver isso no próximo vlog. Os riscos de fazer atividade física em casa, sem supervisão, agora na pandemia, virou uma moda, mas uma moda que não deve ser seguida. Eu estou aqui conversando sobre isso com o preparador físico, Gustavo Guimarães, e com a Carla Augusto, que é fisioterapeuta. Gente, tem muitas pessoas que a vida inteira foram sedentárias e estão entendendo que agora, na pandemia, é hora de se movimentar. Qual que é o risco disso? Como que a gente pode saber os limites do nosso corpo? Uma das coisas mais importantes, Daniela, que a gente precisa perceber, é a dor. Saber quando o corpo está sofrendo com aquilo que eu ofereci para ele, o principal sintoma, a principal maneira, manifestação do nosso corpo, é realmente a dor. Se eu fiz um exercício e doeu, incomodou muito, é um sinal de alerta muito importante e a gente precisa respeitar esse sinal de alerta. Além dessa dor, desse desconforto que a Carla colocou muito bem, geralmente aqui no centro de treinamento a gente faz o seguinte, quando você terminou o exercício, faz na sua cabeça uma escala de 0 a 10, onde 0, com o seu esforço, nada aconteceu. 10 foi aquele esforço que você não conseguiria mais empurrar mais nada. Então, dessa escala aí, olha o quanto foi o seu esforço, porque a gente tem que saber diferenciar também uma coisa chamada intensidade e esforço. Uma coisa, sou eu pegar 10 quilos com um esforço 7, e a Carla ou qualquer outra pessoa pegar 10 quilos com um esforço 4, um esforço 8. Aquela coisa que a gente estava conversando, é o princípio da individualidade biológica. Cada um é cada um, então a gente tem que respeitar os limites do nosso corpo. Então, uma dica que fica aí é você fazer essa escala de percepção subjetiva do seu esforço pós-exercício. A resposta corporal é diferente. Se eu pegar, por exemplo, um adolescente para fazer esse tipo de exercício, e pegar uma senhora acima de 50 anos, obesa, sedentária, para poder fazer esse tipo de exercício. Então, a resposta que a gente vai ter é diferente, e o quadro de esforço também vai ser diferente. Carla, foi muito bom você ter tocado nessa questão geracional, e eu aproveito para perguntar aos dois sobre a questão do pessoal da terceira idade e também das crianças. Quais os cuidados que é preciso ter para tanto os idosos quanto as crianças praticarem alguma atividade física? Como é que tem que ser? Para as crianças, a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de carga. Criança, a gente não coloca criança para fazer exercícios físicos com uma sobrecarga, com muito peso. A gente já sabe, tem vários estudos que demonstram que quando a gente oferece essa sobrecarga, a gente fecha os discos epifisários. É exatamente esses discos epifisários que permitem que a criança continue a crescer no sentido longitudinal. Então, a gente precisa tomar cuidado com o tipo de atividade que vai oferecer para a criança. O metabolismo do idoso já está um pouco mais lento, então a resposta do idoso é um pouco mais lenta. Eu preciso tomar cuidado em relação ao equilíbrio, ao local que esse idoso vai fazer, a questão de luminosidade, o tipo de roupa que esse idoso vai utilizar para poder fazer esse exercício. Muitas vezes a gente percebe idosos, ou pessoas fazendo exercício, de moletom, vai caminhar todo coberto. E a gente pergunta, nossa, mas por que você está caminhando com esse tanto de roupa? Ai, porque assim eu transpiro mais e assim eu perco o peso mais rápido. E na verdade é um erro muito grande, né? A gente está superaquecendo o nosso corpo e essa hipertermia aí é um risco que a gente coloca para o nosso corpo. Então, sempre caminhar com roupas frescas, né? Uma roupa que permita a transpiração, tomar cuidado com a hidratação, com a alimentação, né? Uma coisa muito importante é olhar aonde esse idoso vai fazer esse exercício, se não tem muito degrau aonde ele vai passar, se não é uma subida, uma descida muito íngreme. Então, tudo isso precisa ser avaliado pelo idoso para ele não sobrecarregar o corpo. Então, igual a Carla falou, a questão da termorregulação, do sistema termorregulatório do nosso corpo, né? Então, para criança a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a resposta termorregulatória da criança é uma, do idoso é outra, e também de deficientes físicos. Vamos voltar para a questão das aulas pela internet. Tem muita gente praticando yoga achando que é só para relaxar, mas não é bem isso não. Veja o que fala, professor. A prática de yoga em casa cresceu muito nos últimos meses, principalmente por causa do contexto da pandemia. Mas, apesar de ser comumente considerada uma prática suave, não podemos desconsiderar o risco de lesão durante uma prática de yoga. Durante uma aula, passamos por várias técnicas que têm os seus devidos alinhamentos. Esses alinhamentos existem para que cada praticante alcance os benefícios da prática, mas também para proteger o nosso corpo de possíveis lesões. As lesões decorrentes da prática de yoga geralmente acontecem quando esses alinhamentos não são respeitados e quando o praticante ultrapassa os seus limites em cada técnica. Então, pode acontecer, por exemplo, um estiramento muscular ou um estiramento dos nervos periféricos quando o aluno ultrapassa os seus limites no treino de flexibilidade, aquela vontade de chegar com a mão lá no pé, já de início. Pode acontecer também uma queda de bom jeito durante um treino de equilíbrio, de uma postura que é mais desafiadora. Existem casos também de supressão do aporte sanguíneo por ultrapassar o período de permanência numa mesma postura. O mais importante é evitar querer começar a praticar com posturas muito desafiadoras e muito complexas. É muito importante marcar que a prática de yoga, assim como toda atividade física, deve ser praticada com a supervisão de um professor, mesmo a prática online. A supervisão de um professor permite que adaptações possam ser pensadas de acordo com o nível e com a experiência de cada praticante e de acordo com a singularidade e história de cada um. Eu não poderia perder a oportunidade, porque eu estou aqui como fisioterapeuta e um preparador físico, de perguntar quais dicas vocês podem deixar para a gente que a gente pode praticar dentro de casa com segurança. Quais atividades que a gente pode fazer? Subir e descer escada, isso pode? Em casa a gente tem várias coisas que a gente pode utilizar. Às vezes um degrau pode se transformar num step para a gente, uma cadeira a gente pode progredir exercícios. Então, sentar e levantar sem apoiar no encosto da cadeira, vários exercícios que a gente pode fazer sem utilizar uma carga extra, sem utilizar um peso, mas usando o peso do próprio corpo. Então, muitas vezes, ficar sentado numa cadeira e fazer exercícios com os membros superiores, com os braços, com as pernas assentados, principalmente os idosos, que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção em relação ao equilíbrio e depois ir progredindo com esses exercícios. Então, se tiver um lance de escada na minha casa, sobe e desce cinco vezes, vê qual é a resposta do seu corpo. Para quem está trabalhando e já voltou a trabalhar, voltou a estudar, ao invés de descer no ponto de ônibus, na porta da sua casa, desce num ponto antes, desce num ponto depois, vai na padaria a pé, vai na farmácia a pé. Então, essas coisas são pequenas atitudes que a gente tem no nosso dia a dia, mas que já fazem uma diferença. E aí, a gente vai, dessa forma, treinando e aumentando o condicionamento do nosso corpo, aos poucos. Gustavo, você que treina tantas pessoas, conta aí pra gente o que a gente pode fazer. Então, além do que a Carla colocou, né? Por exemplo, se você mora num prédio, se em toda instância você está usando elevador, sobe a escada, né? Se você tem filho, brinca com seu filho, isso não deixa de ser uma atividade física. Se você tem um cachorro, vai passear com o seu cachorro também, né? E também tem outras formas da gente falar, né? Como eu disse anteriormente, você pode estar fazendo progressões de exercícios, como, por exemplo, ficar numa posição agachada, parado na parede, contar até 30 segundos, aí você progride, agora eu vou fazer um movimento de agachamento, como é que eu vou fazer isso? Aprender a agachar da forma correta. Pega uma cadeira, agacha, encosta na cadeira, sobe. Ah, tô melhorando? Beleza, então agora eu tiro a cadeira e faço o exercício livre. Então, são dicas, assim, que o ideal é ter um acompanhamento, mas também, quando você não tiver, se você não tem essa oportunidade, você pode fazer sozinho, que o risco, pelo menos, ele é mais baixo. E a caminhada é livre, gente? Faz bem? Caminhada faz bem, faz muito bem. Claro, como eu disse anteriormente, o mais pode virar menos, né? Então, faça a caminhada pelo menos 20, 30 minutinhos, tá? Além da caminhada, quando você estiver caminhando, sabe aquelas praças a céu aberto que tem aqueles aparelhos? Vai lá, faz um exercício, um pouquinho assim, só pra você estar girando, né? Principalmente hoje nessa pandemia, esse mundo que acabou virando um caos, quanto mais fuga a gente tiver pro nosso corpo, melhor. A gente tira o estresse, tira a ansiedade, enfim, só vai trazer benefício pra vocês. Excelente! E jamais esquecer a máscara e o álcool em gel, ok? Muito obrigada, Carla, obrigada, Gustavo, obrigada a todos que estão nos assistindo. Esse programa vai continuar no YouTube pra vocês verem e me verem e compartilharem, tá? Tchau e até amanhã! Tchau! Tchau, tchau, gente! Tchau! 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 Tchau!